Fala pessoal, após a negociação com o Lucas Romero Melar, o Inter segue em busca no mercado de um volante devido a lesão do Gabriel. Lembrando, recapitulando, Lucas Romero tinha uma negociação muito avançada com o Internacional, inclusive confirmada por Jorge Damiani, diretor do Independiente, mas o Leão do México chegou com uma proposta melhor e Lucas Romero deve realmente atuar no México na próxima temporada. Diante disso, o Inter então segue as buscas no mercado e alguns colegas de imprensa têm cogitado certos nomes no Internacional. E um deles é o Wellington Martins. Sim, o Wellington Risadinha, aquele que já passou pelo Internacional ali no ano de 2014, 2015, que a maioria dos torcedores colorados deve lembrar dele. Pois bem, a diretoria do Internacional se manifestou sobre o negócio e também tem um outro nome na mira do Inter, um volante que está atuando no futebol americano, no futebol dos Estados Unidos. Então eu te conto tudo nesse vídeo, com a situação envolvendo o Wellington Martins, de onde surgiu este nome, de repente, no Internacional e também sobre este outro volante que está na mira do Internacional. Mas antes, como já é de praxe no início de todos os vídeos, eu te convido, tu, que ainda não é inscrito no canal, tá conhecendo agora, é colorado, gosta sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho, e vai em todas as notificações. Assim, tu estará inscrito e também não perderá nenhum vídeo novo, nenhuma informação nova aqui no canal. Mas lembrando, é muito importante que tu ative todas as notificações. Agora sim, vamos às informações desse vídeo. Bom, nos últimos dois dias tem se falado o nome de Wellington Martins no Internacional, o Wellington Risadinha, que era o apelido dele por aqui, um jogador que atuou no Inter por duas temporadas, teve toda uma polêmica envolvendo doping, teve lesões e não deixou saudade nenhuma no torcedor do Internacional. E diante disso, essa informação acabou causando surpresa nos torcedores. Pô, como assim? Um cara que teve uma passagem apagada por aqui, agora cogitado pra voltar? Mas não se preocupe, torcedor do Internacional, a diretoria colorada nega qualquer contato com o Wellington Martins. Não houve nenhuma sondagem sequer, muito menos proposta. Embora alguns colegas de imprensa estejam citando o nome do jogador como cotado para o Internacional, não há absolutamente nada. A diretoria do clube nega qualquer sondagem pelo jogador. Não há chance alguma de o Wellington Martins atuar pelo Internacional em 2023. Mas, obviamente, o Inter, como falei, segue em busca de uma peça pra posição no mercado e a bola da vez é o volante Gregory. O Gregory que jogou no Bahia, foi um dos destaques do Bahia, vendido pro futebol dos Estados Unidos em 2021 pro Inter Miami. Atualmente ele pertence, então, ao Inter Miami time do David Beckham e é um dos grandes destaques do time. Atuou 33 partidas em 2022. Vira e mexe atua também como capitão da equipe, mas é um nome sondado pelo Internacional, o qual o Inter fez, inclusive, já proposta. O Inter quer o jogador por empréstimo com opção de compra após o final do empréstimo. O Inter fez essa proposta, mas até o momento da gravação desse vídeo, não obteve retorno. Gregory é um bom jogador. Como falei, foi um dos destaques do Bahia, vendido pro futebol dos Estados Unidos. É um jogador de muito porte físico, é um bom marcador, mas também sabe sair jogando. Então, jogador interessante que o Inter faz, então, esta proposta, vai em busca dele pra suprir essa necessidade aberta devido à lesão do Gabriel. Mas, com toda a sinceridade que eu sempre tenho com vocês, acho um negócio extremamente difícil. Não vejo motivos pro Gregory trocar o futebol dos Estados Unidos pelo futebol brasileiro novamente. Lá, a cobrança é menor do que aqui e também o jogador ganha em dólar. Acho muito difícil essa negociação, mas também acho muito interessante esta busca do Internacional por um nome que não está no radar dos outros clubes brasileiros pra próxima temporada. A tentativa é válida. É sim bom jogador, mas acho um negócio bem difícil de acontecer, tanto é que o Inter não obteve resposta até o momento dessa proposta. Então, recapitulando, o Elton Martins é pura especulação, chance zero de jogar no Internacional em 2023. Já a Gregory realmente há esta proposta, mas é um negócio que eu considero extremamente difícil. Lembrando que, além da lesão do Gabriel, que deve voltar somente lá pra metade de 2023, o Inter tem sondagens pelo Johnny de mais de um clube e também a saída do Edenilson pro Galo. Então, sim, o Inter precisa contratar pra esta posição, ainda mais em uma temporada que será tão longa com Copa Libertadores da América. Bom, estas são as informações desse vídeo. Pra ti que não se inscreveu lá no início, te convido novamente a se inscrever e clicar no sininho pra ativar todas as notificações, não perder nada por aqui. E aproveita, usa o campo dos comentários pra dar a tua opinião sobre as pautas abordadas por aqui. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!